Bacana galera, como é que cês tão? Bom dia, tá bom, pega essa visão, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, deixa eu compartilhar algo Hoje no Brasil é aquele dia dos pais né, dia dos pais, aqui na América já foi e quem sabe por isso que não Não me pegou de surpresa esse sentimento de tanta saudade do meu pai, quem mora aqui nos Estados Unidos a gente meio que bloqueia, a gente meio que involuntariamente você bloqueia, você fica pedra com os sentimentos de saudade E tem que ser, porque senão você não vive, você não consegue estar longe, mas nesse dia dos pais me veio muita saudade do meu pai Um filme na minha cabeça, do meu paizinho, do meu paizão, que cara, que honra ser teu filho E o meu pai é o único elo do meu nascimento na terra hoje, Deus uniu Há 44 anos atrás o meu pai e minha mãe, Joanesia, Eliana, daí Deus recolheu a minha mãezinha, tá no céu, tá com Deus E meu paizinho tá lá no Brasil, junto com a Sandra, a sua amada esposa que Deus deu, depois de um tempo que Deus recolheu a minha mãe Te amo, tá Sandra, e meus irmãos, né, nós somos a semente, nós somos a continuação desse casal que Deus uniu lá atrás E dia dos pais no Brasil, eu, cara, eu acho que foi a única vez assim que me, eu batei um sentimento assim de saudade, sabe cara Isso acontece com todos os brasileiros, imigrantes de outros países que estão longe Eu tive no Brasil, caminhoneiro, quase 21 anos, longe do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, que também Eu tenho muita saudade dos meus filhos, que estão no Brasil, mas eu tava ali, sabe cara, duas, três horas, um avião, eu resolvi Agora aqui, a gente tá muito longe, a gente tá ainda no status, estamos ainda em processo de legalização Então eu não posso sair daqui agora e lá ver meu pai Mas enfim, cara, nesse dia dos pais, em nome de todos os brasileiros que estão aqui, eu quero externar isso, sabe A gente, a gente, tu tem um choque de realidade, caramba Meu pai tá vivo, meu pai tá lá, a gente faz de chamada, a gente se fala Entendeu? Mas sabe aquela saudade de dar um abraço? Sabe aquela saudade de dar um beijo? A gente sempre se beijou Sempre Beijo no rosto, abraço, beijo A gente sempre cantou junto, a gente Meu pai me ensinou muito e me ensina Meu pai me ensina calado Meu pai me ensina mais em silêncio do que falando Porque eu sou o seu filho Ele é meu pai E pai e filho tem elos Tem sentimentos de entendimento, entende? Então valorize o seu pai, cara Valorize o seu pai Faça um vídeo, faça uma chamada Você que tá aqui na América Faça Faça o que você puder Entende? E eu fiz uma oração Se você quiser que tá aqui na América imitar a minha oração Faça isso Eu orei assim pra Deus Deus Dá muita saúde pro meu pai Muita, muita saúde pro meu pai Ele é um herói, cara Já passou Por um infarto Tem a molinha, né? Deus cuida muito do meu pai A Sandra cuida do meu pai E eu pedi assim Deus, dá muita saúde pro meu pai Muita, muita saúde pro meu pai Pra mim Ter a honra e o privilégio De beijar ele de novo E abraçar ele de novo Cantar com ele E estar lá no Brasil com ele E eu tenho fé em Deus Que Deus vai honrar Eu vou ainda ver meu pai Feliz dia dos pais Pra ti, pai Feliz dia dos pais A todos os pais De longe ou de pertinho Mas não deixe de expressar O quanto você ama o seu pai Não deixe de lembrar Tudo que o seu pai fez por você O quanto ele te ama Sabe? Às vezes tem filhos que Sabe, cara Tem pai que não fala o tempo todo Que ama Tem pai que Que fala em silêncio Tem pai que não abraça Tem pai que abraça muito Beija Ok Mas ele é seu pai, cara Honre ele A Bíblia diz Filho que honra pai e mãe Os dias são acrescentados na terra Então honre o seu pai Ame o seu pai Respeite o seu pai Tá bom? Pega essa visão Um abraço Tchau